O palco do desastre nuclear de 1986 torna-se no armazém para lixo radiativo. Foi inaugurada esta quarta-feira junto à Central Nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, um depósito centralizado para detritos que emitem radiação ionizante que representam perigo para os seres vivos. Localizadas na zona de exclusão estabelecida após a tragédia de Chernobyl, as instalações custaram perto de 18 milhões de euros e foram financiadas pela União Europeia e pelo Reino Unido. Inicialmente, o depósito deverá centralizar os resíduos nucleares atualmente espalhados por seis cidades ucranianas, mas poderá albergar no futuro detritos vindos de outros pontos da Europa. A longevidade do armazenamento é de 50 anos, fins os quais os resíduos deverão ser relocalizados.